Pararara, olha o João Paulo, olha o João Paulo aí, o João Paulo vai pela direita, ele vai, vai bater direto, foi fechado, fechou, tirou de meta 10 horas e 33 minutos Olha o Gustavo está caindo em cima do João, mas tem que pegar alguém na sobra ali Olha o Mendonça aí Vamos ver o que vai acontecer Olha a jogada Garrido, vai Garrido, categoria do Garrido Mendonça Não foi bem Marcelo Gama, isso daí é Garrido O show tem que continuar Canal Gamião Fantástico mostrando pra você o melhor futebol do mundo Aqui no show do esporte Rio de Janeiro Colégio Marista São José Torneio São Marcelino Champagnat Vai bater, vai bater Perdeu, perdeu a jogada Inglaterra e Argentina Argentina de Camisa tradicional, Inglaterra de vermelho Sai Alexandre Alexandre Pereira E entra o nosso Bisquita Cláudio Bisquita Olha a jogada Inglaterra e Argentina 0x0 Seu Henrique O show de talentos Os artistas Os celebridades do futebol Quem sabe arrebenta Os reis da bola 10 e 36 aqui Olha o gol Stochkov perdeu de novo Tá difícil Marco Antônio Paladino Jogou pro esquenteio Não força não Precisa de parar 10 simples Respira Tenta fazer a massagem Pra faltar Se tem gelou Tem a pavada Minha de boa ali Pega a sobra aí Olha aí Olha o que perdeu É tiro de meta Vamos lá Nós passamos das 10 e meia da manhã Inglaterra, Argentina Esse daí é o Simão João Paulo Augusto Augusto aí não foi bem Roberto Brito Roberto Brito foi Estochkov 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 Aendonça tropeçou E o Garrido sai jogando Cuidado aí O jogo continua O jogo continua A Argentina Empata com a Inglaterra 0 a 0 1 a 0 1 a 0 não, 0 a 0 0 para a Inglaterra, 0 para a Argentina Pega o goleiro Entrou Gol Da Argentina Claudio Mesquita Faz o gol Cláudio Mesquita Fez o gol Gol da Argentina Cláudio Mesquita O nome dele Argentina 1 a 0 Garrido Vai Garrido Estou de cara Vai o Barça Argentina, Inglaterra Gol da Argentina Marcado por Bisquita Ele é o goleiro O Luiz Guilherme Henrique, vai arriscar E o golaço Gol Dele, Henrique Que paulada Que paulada, meu amigo O chute Exagerou no chute, estava machucado Saiu machucado Ele fez um pangol, um chutaço Doeu o chute O chute doeu Gol da Argentina, 2x0 2x0 A Inglaterra vai ter que correr atrás do prejuízo O chute doeu O chute doeu O chute doeu O chute doeu